Dêem live, Merelos Então faz intro, não? Não, não curto intros Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o Rico Fazer Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Seja... Rico Fazer Sabe como é que é? Mano, é o meu youtuber favorito Estás a brincar, não é? Merelos, estás a brincar, certo? Não merece o meu respeito Claro que eu estava a brincar Sei lá, tens meio... Trazado mental Eu já sou mod Tu? Já O que é que eu posso fazer assim mod? É bloquear os estúpidos que estão na minha live Podes fazer isso Só fiz um comentário Mano, o gaj já entrou mano Até na live que tem delay Tu entras primeiro do que eu Eu não percebi nada Eu não percebi nada, mas pronto Ou é André Merelos ou é Henrique Pereira Eu só estou a mudar Esperem só um bocado Eu só estou a mudar Não, eu ainda não vou mudar No editante de pé Aqui vou colocar a sociedade no quadrado Eu se calhar Eu se calhar vou editar no quadrado Já depois vou ver Se calhar também vou No quadrado? E é Quadrado? Quadrado? Sim, eu não sei o que é que é um quadrado Eu nunca pensei que pode ser um quadrado Já colocaste? Ah, mas já redefiní no quadrado Mas achei que não vou editar no quadrado Que bosta, meu Deus Eu redefiní no quadrado Porque eu não sabia Redefiní no R3 Olha, vou deixar como está Deixa-me tirar o som lente Olha, foi x-o com o Tiago E ele ficou até muito justo Ele joga tótil Tiago Deixa-me tirar o som lente Diz Ouviste? Não Malta, espera só um bocado que eu estou a tratar Tipo de machinas aqui O que é que estás a fazer? Até queria ver Não consegues ver o que eu estou a fazer Na live não consigo Não Aparece da tela Normal Porquê? Então Aqui no OBS É tipo Tu tens de Criar fontes Imagina, tens de criar uma fontes para o Forte Uma fontes para o Comando Uma fontes para o que tu quiseres, percebes? Pronto, é só criar para o Fortnite e para o Comando E vou criar outro Que é tipo Ah não, eu criei também para o Texto E vou criar para o Sudo Que no Streamlabs Ah, obrigado As três pessoas estão indo Ah, relatismo Eu vou ser estúpido Tu queres ligar o Henrique? Não, eu não vou Ah, isto é editado Meu Deus Ah, isto está editado Ah, isto está editado Não me mate. Não me mate. Ouviste? Pois é, agora esqueci-me que eu tinha mudado a sensibilidade. Onde é que está o Wester aqui? Ouviste comigo que eu mudei definições e portanto eu vou jogar mal. Se calhar não sei. Olha! O que foi? Ah, estava a mudar o título da live. Ele vai dar para passar-me. Meira, já estou a ver a live. Eu tenho um vento da live mas... Estás a ver? Por isso tem que ter a luz desligada. going... Não, não, não. Para o que isto demora é... não. Não. Não... Não, não. Ele continua a falar em... Devo te ver. É de spam, você? De spam... De spam, muito! De spam... Ou seja, estou com pesada, tens táticos, mas com a espeta táticos, o que é que queres que eu faça? Ah, eu vou fazer live de duas horas outra vez. Ah, sério. Ah mano, tu de pão podeste mais dano do que eu do shotgun pesada, está bem? Eu estava com shotgun pesada. Ah, isso foi shotgun pesada? Sim. Não, o chão, e depois olhei para a choteca e era pão. Não é possível. Era pão, era. Mas no balsabra põe nada. Não. Olha, eles estão indo a pôr bontas, chaval. Eu sou o rei. Tu, és gay. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Kuto, meus subs estão quase todos a tirar eles. Não é? Eu sou o rei. Vamos para o x4 Vamos para o x4 O x4 O x4 O que é isso? Ok, tchau Olha aí, não mate, não mate Deixa eu tirar o som Já foste meu copyright Nunca quero saber Vou meter Michael Jackson Esse é o melhor Olha que burrada Olha que burrada Alguma que acerta no meu get shot Dove antes Esse é melhor Obrigada, obrigada Tanto cresce o pagamento Ai eu pagamento És o rei, mano Fua Obrigada Não mate Não mate Olha aí, não mate Tá bem Fua Não sei quantas vezes Estás perigoso Sabes como é que é Estás perigoso Sabes como é que é Assim, assim Não, não, assim 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 Isso já está Já estou calma Assim Eu não sei Ah mano, é sério Este garoto estava a mirar em mim Não estava nada, mano Estava abertinho Estava aberto Estava aberto A aberto Obrigado por não deixar escurar Você é um garoto muito simpático Você é um garoto muito simpático Mas eu vou tirar de moto, ok? Porque Não estás na live? Estou... Estou... E aí eu 5 pessoas a ver a live Obrigada a 5 pessoas a ver a live Deixem o like e subscrevam-se E passa Não, não, eu vim por cima Não, não foste Eu não foste É a 5 e João, 8 mais Ou é João Não precisas dizer 5 mais Ah, mas não é o nome do gajo E também não precisas dizer Quem é que... Quem é que está na mensagem Puta, é o nome do gajo Isso é divulgação Divulgação Vou participar no permai Se calhar recebe divulgação Vai assistir Não, não, não Tipo, os últimos lugares é... É isso aí, pô, tu sei Ah, sim, eu vou assistir Contra a nota Ah, sim, eu vou assistir Contra a nota Não gostaste? Olha, olha Sabes quem vai? Eu O Madeiros O Roh E o Zé E o Zé O Zé Não, eu vou assistir O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Você acha que eu estou a ouvir a live? Você sabe que eu estou a ouvir Sei, sei, sei Pronto, não sei se a situação aconteceu Olha, eu acho que vão estes Não tenho certeza Eu acho que o que é? O João está perguntando Vais estar em live 6h30 Quanto é que me mandaste? Cidista de baixo João deixa o like E subscreve no canal se ainda não mais E se ainda não deixaste de like Achas que vamos ganhar? Ah, estás a falar isso pra mim Tu não... Ah mano, a séria Eu vou jogar agora Que acho que já com vocês Eu não sou teu amigo O que é? O que? O marido? Eu comigo Você é amigo dele? Eu sou Foi Foi Muitos, também Ah, s- Ah mano, a séria Eu entrei no grupo do Ro O Ro disse que é que é Sienna Puta, a sério Vamos! Mano, a sério Estou a ver a live. Estou a ver os comments. E tu? Bimba. Eu adiciono. Ok. Me veis? Queres que eu vou convidar? Quero. Está bem. Vou convidar-te. O que é? Vamos ter uma sistema a 6. A 6? Ah não, tu não vais. São aqueles de asas neiras de ontem. Quem é que vai? O meu não me convida. Vou te terá-lo, acho eu. Ai, pois está. Você não me torna. Eu acabei de spamar. Não consigo aparecer-me ali a clicar. O meu não me convida. Eu já o convidei. Ele entrou no fogo. Eu entrei na dele. Eu entrei no lado dele. Ele estava a terá-lo. Ele disse assim, já que está a ouvir, por favor. E ele disse assim. Oh, f***. É o Rei, sabias? É, é só o Rei. É, é só o Rei. É o Rei, nós temos de parar. O Rei, que o Rei no Tiro, o Rei não é que tem de... O Rei é que é o Rei no Tiro. O Rei. É o Rei, que se encontra o Rei no Tiro. É, é só o Rei. É só o Rei. E olha onde é que eu caí, e olha onde é que eu meti-lo na espécie Tens que meter-lhe baun, não é baun, é gigante espuma Olha, convidou a coisa Ele está entrando, hein calma, já o convidei Rapaz, a mulher vai ter que existir mais Oh man, não sabes estar quieto, um segundo É um avionais, o meu prédio aqui é o único que manda Mais um e vou sair A saber já entrou Calma e já vai Oi Oi Deixa-me adicionar-te Voltei Oi 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 Thank you Lopes for the like Meirelles 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 It was 2 hours of live 8 likes 8 likes 3 likes I am going to do my live I am going to do my live I am going to do my live I am going to do my own I am going to do my own Listen to me Meirelles Meirelles I am going to do my Mystic I am going to do my own The more soon why You can do my phone You don't care See you I am going to do it Ok F***ing a bola Não tem 4 campeões Meis, deixa aí o like Olha, não tem nada no Insta Ah, eu não sei Mas tipo Oh João, dizes Manda O teu link Mãe, eu tenho uma pessoa Espera aí Sabe o que eu quero fazer as tuas lives Porque eu não consigo jogar Ah, é certo? Ainda não Calma, eu já digo para ir em atua Eu meto o link na tua live Calma Diz-me só como é que chama o teu canal Diz-me só como é que chama o teu canal Diz-me só Ok 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 Depois eu digo o que é que ele disse Ouviu isso no meio Exatamente, tenho que ficar no meu lado É bem Deixem-me convidar o Rho, não me matem Não tem nada agora Mas se jogar, você está pior Não vou Não Eu já lhe mandei uma snipada Olha, e o coiso e o... Olha, tu vens Tu tens de estima às seis Como é que estás? Ah, Tonro, estavas nas aulinhas Como é que estás? Ah mano, porque eu entrei no teu grupo e tu ouvires-te assim Da opressora, já me está a ouvir Eu também te ouvi E depois eu vi a terceira Ahhhh João, manda-me o teu link da tua live mesmo Porque eu não consigo ir ao teu canal Não aparece Ouviste? Manda o link do teu canal Hã? Por que não passou? Ouviste? 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 A equipa de ontem, como é que eles se conheciam? O quê? Como é que nós fazemos o X1? E Alan, como é que vocês se conheciam? Então, nós mandamos Eu hoje tenho um X7 Fua, coitado Ah, Lopes, quem eu? Ah, não percebi, mas porém Obrigado, facilitaste Eu aqui Ah, meu Deus. Olha! O que é isso mesmo? Tá, que é isso. O que é ele? Não. Isso aí. Tchau! Tchau. Me manda um link para o seu canal. Me manda um link. Não é? Você não conseguiu entrar no canal? Não. Então pesquisa Pois, pesquisa não, parece ao lado dele Pois, pesquisa não, parece ao lado dele Esperem só um bocado Maldor, deixem o like e subscrevam-se no canal Sim, eu sei Dessa, manda o teu link Pelo Whatsapp Whatsapp, está na Apple Tem que tirar a minha lágrima Tem que tirar a minha lágrima Obrigado a 5 pessoas que estão a ver Lágrima Mandei pra algum lugar, pai Sim, é isso Eu não mandei pra ele É só Vai no Scope O que é? Foi tão... Eu acabei de ter rifle de caça Eu sei nada Eu acabei de ter rifle de caça Ah, eles não viram que descamem Só descamem, vai ter rifle de caça Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu pego Pode ir ver O que é isso? E aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não passe, desconstruções Não passe, desconstruções Ai, está aí sim Ou não Não, 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 não Não sei Não sei Não havia Estou a servir na minha live Fiquei na boa Estava a ver a minha live Oh, Tomás, já viste na minha live? Calma, calma Já vou Não, tem Estava a ficar super Estou a ver, calma Dei sobra Espera só um bocado que eu já partilho Oh, mano, estás a brincar, não é? Estava a brincar Estava a brincar Bem feita Bem feita, meu doutor Ves morrejar Trata de mentão Mano, dei-te um tiro a 0 metros de 154 O outro foi 23 Tu com dois tios, matas-me E agora Já pode sair daí? Sim, eu tenho que sair Mano Era por isso que eu não queria sair, já percebeste? Constraui assim Mano, puuuul Mano, dois deitorais Ah, não me matem agora Ah, histórico Tenha calma Não me matem por favor Não me matem agora Olha, é o melhor Não me matem Mas vamos todos a live Eu meti o link Vamos todos a live dele Já meti o teu link Alguém roubou o loot Olha, tiraram o dislike Olha, sentiram-se ameaçados E aí O que é? Tá, não, não É isso É isso Não vi É isso Não vi Não vi Não vi Marito, partilha a minha live Eu já partilhei a tua Eu meti o link da tua live Eu não tenho nada O Mistic vai ter uma alachete Não é alachete Eu não tenho nada Morre no ar Mano, a sério Mano, eu fico sempre ao lado lá em espéria de puto Mano, utiliza aqui antes Não, mano, eu morri lá no céu Não, fui eu que te matei com esse cara Oh, mas isso tem esta tua Tira clip da minha live Não sei nada Mas isso tem uma alachete Mas eu fico sempre Não sei não Mas eu fico sempre Mas eu fico sempre Eu fico sempre Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ok, eu vou Passa a bola Marito, eu tinha 5 pessoas a ver a live Comecei a partir do teu canal e perdiste as pessoas Ah, eu peguei um já Ouviste? Oh mano! Oh mano! Já tens um para gravar, não é? Marito, eu vejo o que eu disse, não ouviste? Ei, eu não consegui, eu fui ai Ei, eu não consegui, eu fui ai Ela foi ai, oi, agora eu estou Eu não consegui Agora eu estou mecanismos J-J-J Estou mecanismos E a gente conseguiu Obrigada a todos por estar aqui Estou mecanismos Obrigada a todos por estar aqui O que é isso? E aí E aí Eu acho que já assistimos Quem é o teu editor? O que é isso? Não sei. Só que um amigo meu da minha escola, a minha turma, conseguiu gravar clip. Vou fazer aqui clip. E eu? Como é que vou fazer clip? Eu nem sei gravar clip. E eu? Tá bem. Ele conseguiu, mas eu vou fazer coisa por ali. E lá está a ter clip com ele. Essa panela... E eu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus. Descubri. 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 As regulators. Descubri. 544 Vs. Isso. E eu? Não é que posso? Eu tenho uma garrafa urcata, porque eu sei que é isso, mas nada Ou se quiser ir embora do... Ai não, isso não, por favor Oh mano, a sério, esse tal já está aqui Oh nooo E o disparo é isso incrível Isso foi para editar Pois foi Gostaste de meiros Man, ninguém te manda bicho mexer em mim Ei, calma Ei, calma Eu sou a grande líder WTF Ei, ei, ei Eu fui a vida man E aí Por favor, deixa eu ver se... Ah, não curto sim É muito bom Eu não vou chegar no link Olha, eu estou pescada aqui Olha, eu tenho duas pessoas olhando em live Eu tenho duas pessoas Eu tenho duas Você tem 30 subs? Você tem 30 subs? Não, não, não curti Ah, tiro de novo Você vai ter um tiro de novo Você vai ter um tiro de novo que nem foi bom É sério que você é avi-sniper? Você é avi-sniper e ainda não queres me snipar Ah, proteger, se eu te matareis Estica tá pesca Estica tá pesca Estica tá pesca Esticando muito quanto o fim da semana Oito likes, obrigadao Estica a pesca Estica a pesca Estica a pesca Estica a pesca É óbvio Estica a pesca Estica a pesca Estica a pesca Estica a pesca Estou com 8 likes Tem esse canal há quanto tempo? Dois anos? Ai tu tens mais tempo do que eu Eu acho que tem 10x times Bora squad depois Ah bora squad acho que tem 10x times O marido olha ai Deixa eu ligar o medeiro O marido olha ai Ah não afinal estou com 7 likes 8 Tchau 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 O marido olha 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 o medeiro e o e estão a x2 contra uma time e estão a ganhar 5x2 Ah, viste? Não é, olha que não é. Vais do lado e antes. Eu já disse que é setecentos. João. Nós vamos x4 a contar a nota. Pronto. Um tem dezoito anos. Outro tem dezessete. Os outros dois eu conheço. Cala-te. Onde é que tu estás? Só por causa disso? Pega. Pá. É sério. Não me mando despedido. É sério. Pela play que eu já não jogo playstation. É sério. É sim. É sério. Não é. Não sou. Não é. Não é. Não. Não. A pessoa que esta a ver a live deixa o like e o sub És tu? Mano a sério? Não? Este cara esta a meter... Pronto, primeiro ele já acabou o autismo Lindo menino Eu só sei que alguém levou-se no iPad O que é um pouco da virtual? O que é outro dia? É um pouco a decisão de olhar para você Você tem que seguir a習ionagem Esporém, agora eu vou colocar a mesma coisa Agora vamos colocar a ser um pouco a Seitada Simplesmente em frente A partir de antes O que está na mesma coisa A partir de antes E aí 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 Não, é que o Zé fica sempre no Céu, a primeira é sempre no Céu É o coisa, é o faria do... Também ganhei Ei, chora O gajo do bloquinho Cuidado, estão com a ver Siga, siga Deixo, estou contigo Sai da frente Fogo Puta Se isto é assim Ah não, foram um kit de spam Vamos só Cuidado Onde ela está a Sora Onde ela está a Sora Ah, puto, calma Olha, mandei uns 10 e depois mandei uns 30 Onde ela está Fogo, como tu sabes que eles é Eu mandei uns 10 e depois Eu mandei uns 10 e depois Ah, mas não Dá um 6 e depois Então. Olha, quem é que teve ideias e tem isso 3 de estes gajos 3 controlers 1 pc ro não nós é 2 pc e cuidado ro está com gajos 200 vou morrer eu estava mandei 200 a 1 e quem é que matou quem é que foi que matou o medejo pois é ah puta ah ah já mandei 200 ok lembraste daquilo que eu te disse sim 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 deixe-me curar deixe-me curar deixe-me curar não 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 Todos os dois vão, não é? Sim Não estou nada, não é que eu tiro Deixe, deixa-me curar Estou contigo Estão dois noques aqui Bem Ah puta, não sei, não estou jogando nada Ah, são quantas Não, são que eu dou dano a todos Não consigo amatá-los Está mil E deu-me dano Cinquenta e um, não? Estão os dois aqui, puto Ah, mas não é sério Isto é mais pronto do que sei lá o que é Bem Tá meu? Tá engajado em mim. Tem dois aqui. Tá engajado em mim. Se você está em mim. Olha eu estou a quantos. Veja que você ganhou aquele x2 74 Veja que o laser moon Matei 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 2 Olha vocês ganharam um x2 E aí 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 Olha vamos ter de acampar E aí 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 Vamos esconder Tô com o t성이 Já não paguei, já não paguei Está suando esse cacho. Pois? Não. Não. esse cara já é da minha turma esse cara já é da minha turma ele passa tudo olha os três oh zé sabes que o sainak não era desta time não era, era do nosso clã oh mano são spammers olha os três Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa-te e arma! Fogo! Está lá! É da minha rua! É porque és bom! Oh Tiago! Em que é que tu gastaste 3.400 V-Bucks? Fogo! Que chamada! Em vez de me dar alguma coisa não! Ah eu também fiz anos oh Tiago! E tu não me deste nada! É! É! Lixa-te! Se te lembrasses! Então dás-me a Dinamo! Em Maio! Sim! Com certeza! Em Maio! Sim! Com certeza! Com certeza! Espetinha! Manda trabalho para a escola! Tá brincar! Tá brincar! que 급! Tá brincando... Tô? 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 Por quê? Opa! U- Fogo mano, a sério? Sempre a puxar croquetes, sempre a puxar croquetes Boas gajos E saber onde é que eles estão? Olha ali um nobo Ah não é nobo, oh meu deus Onde que eu me fui meter? Vocês estão bem feitos, podiam dizer, está bem? Ah puto a sério mano, está na mira perfeita Onde eu vou andar, aqui o babai desvia um bocadinho O que é que tem esse cara? Ah mano que burrado O que é que tem esse cara? O que é que tem minis para mim? O que é que tem minis para mim? Olha mandei vinte e cinco mão Olha, alguém lá andaria, nem queria Não, não, porta-te bem Eu estou a matar os capangas, sem querer vim cá para baixo Olha, 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 olha Olha, 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 olha Pá, pá Tenho 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 Já Tem Tgorloper O que é isso? Ele está... não Mas eu estou com minis e tu estás mais visto Não é? Pode ser? Eu espero que o rosto esteja a ganhar no x2 A beira da casa onde o mystic vai para a heavy sniper Olha tem ali um Olha Meirelles, queres ajuda? Dá saco Meirelles, eu estou tomando Ui que os gays jogam bem Ai eu vi a tua vida a descer O luto é meu Pega meirelles Pega meirelles Pá Pá Tiago, para o peito Não, 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 agora fiquei chateado Fogo Puta, ainda estou com 9 likes mano Ah, fogo Tiago, já foste a minha live Então vai, quero chegar aos 10 likes hoje Oitenta e sete Oitenta e sete Oitenta e sete Doisenta e sete Oitenta e sete Ele é um E a... Agora eu consigo fazer a rota aí no Insta. Vamos! Aqui! Com botes? Não. Deixem-me conduzir, marido. Obrigada. Ah, mas não é certo, Tiago. Olha, marido. Deixem-me conduzir. Bem feita. Eu sei. Não. Tem ali Bazuca. Tem aqui Bazuca, anda aqui. Ali, do outro lado. Olha, olha o marido de roxar, é maluco. E eu? Eu estou a ir assim, ah, maluco. Pá, pá, pá. Matei. Olha, olha, olha. Esta tática lá é minha. Alguém quer um sábado de luz? Eu tenho um sábado. Eu tenho um sábado, mas acho que não vai ser necessário. Meiroz, também tenho sniper. Não. Eu tenho um sábado. Oh, motinha. Para aqui, para os gajos. Eu vou levar o sábado de luz. Vou levar o sábado, é que eu sou. É. Puta, os gajos ainda me estão a ver. É. Ah é, diz lá o teu lute. Sim. Sim. Olha, o meu é tática roxa, águia lendária, SMG azul e volta épica. O drop é meu. Ninguém falou, o drop é meu. O drop é meu. Pronto. É uma irásbara. Pronto. Sair sniper é minha. Ah, não sei sniper. Sair... Chato que não é minha. Chato que não é minha. Ah, para te enganar, me peço desculpa. Sair chato que não é minha. Mas isto está fumando madeira? Não sou eu. É uma irelas. Olha a pistola. Mas sei o Minis. É o... O... O gajo foi para a madeira. O que é que os gajos estão? Não, não é mesmo. Está morto. O Marita, sério? Alguém que leve este... Alguém que leve este medkit. Eu estou a dar Minis. Alguém tem Minis para mim? Quem é que tem a foice? Ah, que é este? Onde? Eu tenho dois. Olha, eu sou menores para dois. O que é que? Vocês querem matar de coração, puto. Ah, mano. O que é isto? Brega. Olha, eu não sou maçadinha. Não quero saber se perco vida Alguém tem vida para mim, perdi de queda Mas mandei laser a um gajo Olha, já vi o outro O Tiborce, anda aqui, Tiborce O que há? O que? Deixem-me curar Estou até a te laçora Não, não, são melhores para aquilo Eu matei Deixem-me curar, calma Oh Tiago, não vais, não vais ruxar, Tiago Está a soro Ah, se o gajo me manda 200 eu vou ziar Eu tenho medo, este gajo O vento Ah, eu não tive como Aí, eu fui ruxar ao outro Eu não sei se o gajo é xíter ou é o Marete, ainda estás a live, não estás? Pronto, mano Ah, isto já vinha de antes Eu ganho o seu palmeiroso Tiago, deixa o like Quero chegar aos 10 ainda agora Ó, vês Tiago Tiago, deixa o like, puto fogo Bora, parque Correu-nos bem na partida anterior Ah, puta, é para matar 100 gajos aqui na cidade de parque Fogo Aí, eu já Eu matei 14 Amém? É, sepa Olha, porquê que sempre Eu venho sempre para esta casa Primeiro baú, o tato que eu ver, desce sempre Mata-o Deixem-me só pegar numa raifa É, eu meiro, estás nos quinto fogo Onde está a morte, já? Outro noque? Oh Vou botar umas 4 sozinhas Eu? Escrecheia. Matei a sequada. Desculpa. Mirel, olha. Estava cheio de gás. Não podia ir. Onde podia ir era o Thiago. Vou ter de salvar vidas. São botes. Já matei quatro. Outro. 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 Mano, fogo. Estava sem balas para nada. Não, 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 não. Quem é que tirou lá, quem foi o mongol lá é que tirou lá, meu Deus. 2 likes depois 10. Tô em live há 111 minutos. É lindo Tiago. Olha eu tô com 10. Não, não quero. Eu posso meter o link. Obrigado as 4 pessoas que estão a ver a live. Se inscrevam no canal e deixem aí uma e-lecção. Bora, parque. Cala-te. Buzou. Vamos lá. Vamos lá. Senão, gente, vai ver a live. Não, gente, vai ver a live. Tá. Tão acabado. Tão assim. Vai ter que ver. E маг почtany se us cruz. Tão assim. Mas é uma sopa que vai fazerもの para você mudarnho estudando aqui para os momentos. Ai, a puta, eu estava com essa MG, mano. Eu não, eu fui para uma casa. Ganharam Ganharam Não Rau partilha a minha live Podes subscrever no meu canal Ok Partilha Porquê? Zé podes partilhar Fui esse gajo que me matou Fui esse gajo que me matou Fui esse gajo Tiago se tu quiseres fazer live posso partilhar Estou com 8 eggs Oh Tiago Deficiente como és O que é que é esse? Olha a esquerda esta vou acabar a live Passando a frente O que é que é isso? Pois? Eu ia mudar essa esquina Se eu matasse uma squad Matei um Não cortei outro e deixei outro Eu já Sou eu O Tiago tem 2 kills Eles também Tá bem? Oh ande lá puto Lá nos tornei 2 com a cristal puto Eu acho que vai chegar Deve ter que ir Aja é que eu vou lá na arena Aja é que eu vou lá na arena Aja é que eu vou lá na arena Eu só quero ir para as arenas Não, vocês querem ir creative, então Depois tenho que ir a um sitio Não, não, não Não, não Ele saiu Não, não, não Não, não Então Ajeita 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 Aqui O que é o melhor? O que é o melhor? Ah, o Sabre é grande cena O Sabre é grande cena Tu é que céss que era grande cena. Olha.